Calma, bora pro copo Ó mano, o Matheus ganhou o caixa, ó Só vender Saiu daqui? O arvalho de caralho O cara colocou e saiu Sabe porque tava achando legal O ID dele? O cara colocou o guarda Woye, safa o lago de So lago de caraba Eu quero deslizar Eu tenho algum... E aí 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 Nossa, sobrou um bote ainda. Pote. Bote. Faz um som ao trato. Olha, isso daí é legal de gravar. Eu não me fodendo, né? Vai aparecer um mortário aqui. Olha, isso aí é legal de gravar. Vai aparecer um mortário aqui. O que é isso? Tchau, tchau. 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 Ojo. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. O que é isso? Criatriz estúpida, puta que pariu! Agora eu vou pular direita. O que é isso? O que é isso? O que é isso? É, não estou mais correspondendo que nem eu estava na militia. Pessoal, vamos girar pela esquerda aqui. O que é isso? 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 A que é isso? De novo, de novo. Não é bom, 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 porque esse daí estratégia dá errado, vai na metade do time e morre, entendeu? Fácil, fácil. Tem um filho da puta aqui. A estratégia aqui do CT é tentar pegar os negócios. Esquece, tipo, você querer matar mais o time inimigo, porque se você for com essa sanha de... Tem que ir com o objetivo claro de resgatar o seu fim, não de tentar... Eu vou matar mais o time inimigo, mas se você... Vamos de novo, mesmo esquema. Porque se você tentar na sanha de matar, você morre. E aqui não é, tem isso no fim. Ó, sempre aparece um maluco por aqui. Dessa vez, a estratégia para ir pela esquerda não adiantou muito bem. Olha, nem sei de onde veio a pau. Olha, o que ela estava? A perdemos ou a ganamos, a perdemos ou a ganamos? A perdemos ou a ganamos? A perdemos ou a ganamos? Boludo, me di cua... Uno quedó re evidente como me vio a través de las paredes. Sim, eu não te estava me seguindo. Ah, você disse que depois te passam onde te matam? Sim. Você deu a volta ao toque quando viu o que passava. Sim, eu vou fazer uma guerra. Será bom. Será bom. Vamos mudar, vamos pela direita. Direita, direita. Bom, eles já entenderam aí a nossa estratégia. Por isso que depois deu errado. Eles manjaram a nossa estratégia. Eles manjaram a nossa estratégia. So... Sozinho. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau Praticamente o T-V, ele está sendo carregado pelas costas. Minha primeira morte. 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 Puta que pariu velho O Mario ta assistindo que jogando Meu deus cara nem tinha tiro nele O que? O que? O que? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL Eu sou o último, Daniel A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Flashback Que olha como o po hover Bait самый Wow A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A NFIL Vamos lá. 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 Vamos lá.